Não se aplica o princípio da insignificância ao tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de importação de sementes de maconha. Segundo o Ministério Público, o acusado importou 14 sementes de maconha da Holanda ao preço de 200 reais para cultivo em território nacional. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou o princípio da insignificância, ou seja, quando a prática não é considerada crime e rejeitou a denúncia. O TRF chegou a essa decisão por entender que a quantidade de sementes era pequena. O Ministério Público recorreu ao STJ pedindo para que fosse afastado o princípio da insignificância e que o homem respondesse pelo delito. Em decisão monocrática, o ministro Jorge Mussi aceitou o recurso. Mussi ressaltou que o Tribunal já tem entendimento consolidado de que não se pode aplicar o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido. A Defensoria Pública entrou com agravo para modificar a decisão, mas a quinta turma rejeitou a pretensão e manteve a decisão do ministro Mussi.